Fala, rapaziada! Sejam bem-vindos ao canal Heriston. Hoje nós estamos representando aqui a Libertadores da América, semifinal pra vocês. E eu tô aqui de juíza pra liderar o vídeo, né, entre esse confronto fortíssimo. E é um vídeo sem edição, não vai ter corte, vai ser tudo direto. E eu espero que vocês aproveitem, deixem o like e se inscrevam no canal pra não perder os próximos episódios. Se apresenta aí pra rapaziada e fala o seu time. É, rapaziada, tô apresentando o Palmeiras e eu sou a Efig. Boa! Olha, no desafio de hoje, eu também vou ser goleiro, o Efig vai ser goleiro do Palmeiras. E é isso, Galo versus o Verdão, vamos ver quem vai levar melhor e a nossa juíza vai falar a primeira etapa. A primeira etapa vai ser a etapa de finalização com bola rolando. Beleza, finalização com bola rolando. Vou rolar a bola pra vocês e vocês vão sentar, beleza? Ótimo, ótimo. A galera já vai comentar pra quem tá torcendo, se é pro Galo ou se é pro Palmeiras. Vem cá que agora é o momento do Paroímpa, pra ver quem começa. Vai lá, o Paroímpa dele. É, o Paroímpa tem que olhar porque você é juízo e não pode ter controvérsia. Você repassa, então vai. Eu vou ficar com ele. E eu trecho, tem que pedir um ímã. Tem que pedir um ímã. Eu sei como é. E eu começo. Você pode ir pro gol. Aqui, quer mais uma luva? Leva essa luva aí, ó. Pra pelo menos ter sorte, porque eu vou finalizar igual o Hulk, igual o Diego Costa, igual o Savarino. Galo tem vários jogadores bons. É do lado de cá, olha. Porque eu sou canhoto. Pode vir pra cá três chances. Vou até fazer o aquecimento aqui, galera. Meu short é verde, mas eu tô representando o Atlético, tá? Torço pro Galo. Posso chutar? Rolar, bola rolada. Pronto, goleiro? Espera, espera. O goleiro tem que ficar pronto primeiro. É, o Henrique. Não dá fácil, vai. Vai ficar de óculos mesmo? De óculos. Beleza, toma cuidado. Primeira chance, turma. Vai. Tem que ser de fora da área. Pra fora. Que vergonha, hein, tipo? Mais uma chance. Outra bola. Aí, goleiro. Fica ligado, goleiro. Ah, no canto. No canto. Boa. Mais um. É isso aí, turma. Quem tá torcendo pro Galo, já deixa o like. Vai. Só um gol. A bola ainda passou perto. É a vence do Palmeiras. Pode vir pra cá. Eu vou pro gol. Nem vou pegar a lua. Vou pegar a lua no pé. Vou fazer dois gols e garantir contra o Galo. Pode? Pode. Vai, jogador. Você não comemora, não? Ah, rapaziada. Três gols aí na contra do Palmeiras e venci a primeira etapa. Não. Essa última foi. Essa última entrou. Acabou batendo travessão e ficou lá dentro. Não, entrou. Olha, ela ficou dentro, vai só pra fora. Eu não quis ter o gol. Ó, mas ficou dentro? Ficou. Então foi gol. Três gols, né, jogador? É, três. Beleza. Segunda rodada, então, desse mesmo desafio. Mais três chances pra mim, mais três pra você. Pênalti. Não. Pênalti com a bola rolando. Opa. Vai lá. Agora é do lado de cá. Pode vir. Vou trocar de lado, eu chuto com as duas pernas. Não tem problema, não. Tem uma bola dentro do gol, FG. Tira ela lá pra você até rolar. Ah. Pode. Boa, mas que fraco. Mais um, mais um. Caixa. Boa. Última. O goleiro nem mexeu. Lá no canto. No total, eu tenho três gols. Ele não pode fazer nenhum nessa segunda rodada. Bora. Foi isso? Vai. Vai. Ficou de fora da área, mano. Tá fora. Rui demais. Ficou de buraco. Vai dizer só de milho, hein? Ficou de fora da área. Fechei. Se não fizer, empate. Se fizer, ganha. Vai, último. Fazer. Pra fora. Pra fora, rapaziada. Você errou os três. A sua chance de ganhar o primeiro desafio, você perdeu. O quarto perdeu já a primeira chance. Então já vamos partir pra segunda, que a galera aí de casa transforma pra saber qual que é a segunda. Segunda etapa, né? Segunda etapa. Vai ser... Pode falar qual o desafio? Qual vai ser o desafio? Vai ser o desafio de travessão. Travessão? Travessão. Caraca, segunda parte, travessão. Beleza, vamos ganhar. Mas agora a gente tem que buscar a bola. Enquanto eles buscam a bola, eu tenho um ricadinho pra vocês. Se vocês ainda não conhecem o meu canal, o link tá na descrição. Lá tem muita trollagem, tem muito vídeo legal. E pra todas as meninas e os meninos e quem quiser ir ver, link tá na descrição, hein? Primeira chance do Atlético nessa rodada. Vamos lá. Vamos, nós vamos estar com a bola. Ai, que isso. Vamos lá rápido. Vamos, vamos, vamos. Quero acertar. Um, dois, dois. Um, errou. Ah, muito alto. Muito alto. Mais um. Ah, acertei. Boa. E pegado. Última da primeira rodada. Duas seguidas. Agora é a vez do Palmeiras. Vamos lá, Palmeiras. Vamos lá. É complicada a situação do Palmeiras. É isso, rapaziada. Pelo menos uma aí, hein? Vamos embora. Vou buscar na próxima rodada. Eu já vou começar aqui a minha segunda rodada. Eu vou funcionar com a minha segunda rodada. Eu vou funcionar com a minha segunda rodada. Eu vou funcionar com a minha segunda rodada. Eu quero ganhar. Já vai ganhar mais. Vai, vai rapidão. Vou começar aqui a minha segunda rodada. Boa. Pode ir? Claro. Errou. Ah, foi fraco. Foi muito fraco. Errou. Tela tá boa, hein? Tela nova. Nossa, passou pertinho. No total, eu tenho três pontos. Pra você ganhar, tem que fazer as três. Já ganhei. Aí, olha. Funciona. Vai. Vai. Vai lá, Errou. Vamos ver se você vai acertar para o mesmo escuro. Força. Vai. Mais força, garoto. Mais força. Ah. E... O Palveira terminou essa etapa. É, Palveira. Não, você tá me acertando aqui, cara. Não é possível. Ó, última etapa. A gente vê quem é melhor nas finalidades. Fechou? Finalidade. Três chances só para cada um. Você começa defendendo. Porque eu venho o que você dá aqui. Manda. Manda a bola. Ô, Ren. Finalidade. Oh, oh, oh. E coloca a bola na frente, coloca ela atrás. Pronto. Ah, onde a finalidade é de lado? Estão prontos, eu tinha um cabelo de carro. Bom dia, bom dia. Tá pronto? Foi, primeiro treino. Mais um, mais um. Mais um. Ah, dois gols. Desde Palmeiras. Dois gols. Desde Palmeiras. Vai, Palmeiras. Só começar com essa treino. Aqui, ó. Vai chutar aqui, ó. Aqui, ó. Galo, hein. Galo, hein. Com o Franço goleiro, hein. Ganhante um gol. Eu acertei o canto e errei. Foi fazer gracinha. Pegou o perante não, hein. Vai. Uma fila, hein. Toma. Toma. É isso. É mais um do Palmeiras, hein. Palmeiras é muito frio, né, meu filho? Não deu bom. Tá, galera. Esse foi o nosso vídeo aí. Sem tantas edições. Quem foi que ganhou no desafio inteiro? Ó, primeira parte empatou, né. Com os chutes. Segundo. Galo levou a melhor. Desafio de travessão. E agora no terceiro nós tivemos empate de novo. Aí, o Galo foi o vencedor, né. O que você acha? Ótimo, porque a minha torcida é do Galo, né. Ó, o que é isso? Assim, eu gosto muito do Palmeiras. Mas eu gosto mais do Galo. Vai ter outros vídeos aqui pra vocês assistirem. Espero que tenham gostado. E é isso. Até o próximo desafio. Até o próximo desafio.